Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan, esse vídeo aqui é o seguinte, torrando 50 pau de ficha ou duplicando, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos descobrir agora, pera aí, eu tô com 25 mil, então eu tenho que pegar, eu tenho que pegar 14 mil e 90, certo? Não, não sei fazer conta, cara, 14 mil? Ah, só tô com 39 mil, ué, que bosta foi isso, cara? Eu queria pegar redondo lá, vamos pegar tudo aqui, tudo, vai. Ah, 45 mil, 50 mil não vai dar pra fazer porque eu não consigo pegar 50 mil, acho, acho que não deixo. Bom, vamos lá, é o seguinte, essa livezinha aqui é pra gente tentar torrar, essa live não, é vídeo, é pra gente tentar ganhar ou dobrar 45 mil, vamos tentar virar pra 50, vamos tentar dobrar ou perder, não sei o que vai acontecer, ganhando ou perdendo, table games, vamos pra cá, aqui table games, já rodei a roleta, ah não, a roleta não tá liberada ainda hoje, só daqui algumas horas, é só uma vez por dia, vamos lá, vamos lá, nós vamos aqui, sabe onde? No blackjack, eu joguei ontem no executivo, na penthouse, executivo penthouse, de um cara que ele me convidou, mas eu não tenho, né, custa 6 milhões, aí lá, cara, você pode apostar até 50 mil, é show de bola, é bom que você perde rápido também, né, e aqui, cadê a mesa que eu tava? Pô, a mesa que eu tava, tava cheia, cara, tava ganhando essa mesa aqui, ah, eu quero blackjack de 3, deixa eu ver se isso aqui dá. Poker de 3 cartas, não, 3 cartas de poker, não, não, eu quero blackjack. Poker eu não sou muito bom, blackjack. Pass 3, 2, vamos nesse aqui, tem que fazer 21. Tá, tudo bem, é esse mesmo que nós vamos, vamos lá. Hi there, welcome. Welcome, hi there, welcome. Calma aí, pra jogar, pra jogar tem que botar no estilo aqui assim. Aí, agora sim, jogando blackjack, agora sim, vamos lá, hein. Pra ninguém ver o que a gente tá fazendo aqui, vamos lá. Aposta máxima, 5 pau, não, vamos começar, eu descobri o seguinte, vamos começar com 2 e 500. Eu descobri se você apostar 5 pau, ele já te manda um 2. Aí, ó, você aposta 2, 2 e meio, ele te manda um 8, 10, tá vendo? 1, 10, ó, ela deve ter um, ó, ela tem um valete e alguma coisa, ela só pode ir até 17. Eu vou dobrar essa aposta aqui, porque a chance de vir uma carta boa é boa, vamos ver. 15, me ferrei. Empatou? Pô, ela fez 21, filha da mãe, já perdi 5 pau. Caraca, cara, como assim, cara? É roubo, cara, é roubo, vamos lá, 2 e meio de novo, vamos apostar 2 e meio. Ah, já perdi 10 pau. Ih, me mandou um 3, cara. Me mandou um 3. 7. Ela tem um 10. Claro, quero uma carta, vamos lá, mais uma. 14? Não, vamos comprar mais uma. Filha da mãe, explodi. Roubando. Quanto que ela fez? Ah, ela fez 14 e eu podia ter parado, hein. Mas ia empatar, eu ia perder. Maldita. 2 e meio. Ó, já no meu dinheiro, já tá baixando, vamos torrar tudo. Opa, 10zão. Manda mais. 17. Isso é 6. Você quer outra carta? Não, 17 eu vou parar. Isso é 14. Ganha para o ator. 21. Puts, tá me roubando muito. Caraca, como assim, cara? Você perdeu a casa, fez 21 duas vezes, cara. Eu vou fazer assim, peraí. Eu vou abaixar a minha aposta. Vem um 8. Ó, mas vi um 10, quer ver? 15. 3. Pô, quanto que eu tenho? Eu tenho 15. Vamos arriscar, mas eu acho que eu vi um 10zão, quer ver? 17. Parei. Já tem 14. 16. Isso é 12. 15. O ator está se cumprindo. Show. Explodiu. Ganhei 4 mil. Estamos recuperando. Estamos recuperando. E agora, suas apostas. Agora, suas apostas. Vamos lá. Dois pau. Se você aposta muito alto, ele te manda um 3. Ó, 9. Isso é 11. 11. Um 10? Olha o que eu vou fazer. Ih, ele tem um 10, hein? Você quer outra carta? Não, eu quero carta, com certeza. Vamos comprar uma. 15. 15. Vamos comprar mais uma. Sabia. Filho da mãe. Ele tinha 18 e não ia ganhar de nenhum jeito. Nem se eu parasse. Tinha 16. Subiu um pouquinho a aposta. Vamos ver se eles mandam. 10. 20. 20? Não, parei. Posso dar split? Dividir? Cara, vamos dividir. 18. Parei. Tinha 13. Então, agora que é o problema. O que é o seu movimento? Eu queria mais um para o 13. E isso é 20. Parei, parei. Puts, vilão. Vamos ver. Opa! Ganhei nos dois. Delícia. 10 pau. Aê! Aê! Recuperei. Essa foi uma boa jogada. 10. Ganhei nos dois, cara. Aposta 2,5. Então, você aposta... Eu já joguei aqui algumas vezes antes de fazer esse vídeo aqui. E eu... Opa, 17. Pô, eu batei um 10. Eu vou parar. 19. Filha da mãe. Sabia, cara. Ele puxou um 8. Então, se você... botar 5 pau aqui... Ele já me manda... De cara um 3. Se eu botar 5 mil. Quer ver? Não, vamos fazer agora... Deixa eu virar o jogo ali. Pera aí. Um 7. Vamos mandar um 10. Quer ver? 12. Tem um 2. Eu vou dobrar. 19. Parei. 10. 10. É 21. Rúba muito, cara. Que bandidos, cara. Que jogo bandido. Ó, você tá vendo? Só tá vindo carta alta. Logo quando eu poste 2,5. 20. 2. Outra carta? Vamos dividir. E isso é 20. 20? 20. Uou! Parei. Não, não, não quero... Ah, ela põe a mão ali pra saber onde eu quero o carro. 11. Mentira! Roubou! Caraca, cara. Como assim? Eu perdi! Eu perdi nos dois? Caraca, cara. Rouba demais, cara. Quer ver? Vou apostar 5 pau. Olha só o que vai acontecer. Ele vai mandar um 3. Quer ver? Ok, as contas estão fechadas. Vamos começar. Primeira vez. 19? Ah, vai ter um 21. Filha da mãe. Não, para aí. Puts! Grila, cara. Tá me roubando muito esse Black Jack. Tem que sair fora dessa mesa. Pera aí, vamos dar um reboot nessa mesa. Caraca, como assim? Não, vamos sair. Pera aí. Change your luck? Change your luck, você vai me roubando. Deixa eu mudar de acento, pera. Maluco! Me roubou duas vezes, cara. Vamos ver o 10 aqui. Vou apostar 10. Só 10. Ah, mandou um 3. Primeira vez que tá mandando 3. Não cai nem um 3 pra mim até agora. 13. Vamos dobrar. Cacete, cara. Não ia ganhar de nenhum jeito. Tinha 13. Pô, aquele ali foi escroto, hein. Vamos 2 mil. Tá, 10zão. 4. Claro que eu quero. Manda mais uma. É. Quando que ela tinha? 11. Ela tinha 11. Mas só que ela pode ir puxando carta até ter 17, sacou? Isso que é o grande lance. Até 17 ela vai puxando carta. Vou apostar de novo. É o time de jogar. É o time de jogar. É o 12. 12. Claro que eu quero mais uma carta. É o 5. Ó, eu vou dobrar. Uma outra carta? Claro. Dobrei. Você tem mais de 21. Aí, já me explodiu. É, mas ela tem 7. Ela ia puxar o outro e ia dar jeito. Caraca, cara. Tá me roubando muito dessa vez, hein. Joguei agora de manhã e ganhei. Ó, 10zão. Não, eu vou parar. 15. 15. Pera aí. Não, eu vou parar. Eu vou parar. 15. Ah, ela vai parar. 16. Caraca, cara. Que ladra essa casa, cara. Tá, vamos virar agora. Quatrão. Eu tenho 15. Eu vou comprar. Vou comprar. Pronto, 21. E agora? 13. Show. Ganhei. Pelo menos, pô. Tem que ganhar uma, né? Obrigado, casa. Deixou eu ganhar. Vamos tentar virar. Vamos tentar virar. Vamos no 2,5 agora. Vamos postar 2,5. 2. 12. Eu vou pedir, ela vai mandar um 10zão. Quer ver? 20. Eu parei. Parei. 20. Parei. 7. 13. 16. Boom! 5 pau. Delícia. Obrigado. Yes. Às vezes tem que dar um boot na mesa, eu acho. Pra você poder... 2,5. Vamos lá. Quatrão. Quatrão. Eita, 14 é perigoso. Eu quero comprar, manda mais um. É perigoso. Ah. Filha da mãe. Ela ia perder do mesmo jeito, que empatar... Bom, não, ela podia tentar ganhar. Não, mas um empate ela ia continuar, não. Não, mas um empate, por favor. Vou apostar de novo. Ok, empate já está fechado. Vamos começar. 10. Parei. 10. Ih, vai ter um 20 ali, quer ver? Parei. Filha da mãe, cara. Caceta, cara, que máquina bandida. E agora, suas previdas. Ainda está me rapelando. Não chamava antigamente no bafo-bafo. Me rapelando. Essa máquina está me roubando. Ok, as previdas estão fechadas. Vamos começar. Mandou um 4. Caraca, mandou um 4 e ferrou. Mandou um 6. Um 6. Vamos dobrar. Não, não vou dobrar nada. Até um 7. Não, vamos comprar. Nada mais. 9? Manda um 10 agora. 14. Você quer um outro? Claro. Pronto. Estuprou. Isso é 17. Maldita! Ah, sim, cara. Vou baixar para 2. Vamos ver. 2 ela vai aliviar para eu poder ganhar. Vamos ver. 13? Não, 13 eu não pedi mais uma. Vamos dar mais uma. 18. 18? Não, parei. 18. 18 eu parei. 12. 12. 19. Win for the dealer. Tá difícil em casa. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir. 1.500. 1.500 para a gente poder tentar virar. Vamos começar. Eu vejo 16. 16. 16. Você quer outro card? Não, vou parar. 4. 7. Tem um 18. O dealer ganha. Caraca, cara. Como assim, cara? Tá demais, hein? 2 pau. Vamos apostar 2 pau. 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 1.500 para a gente poder pegar outra carta? Parei. Parei. 15. Opa, ganhei uma. Puts, grila, que bom, cara. Obrigado, casa, por deixar eu ganhar alguma e não me roubar tanto. 2 pau. 2.500 para a gente poder pegar outra carta? 1.500 para a gente poder pegar outra carta? 1.500 para a gente poder pegar outra carta? 14 Manda mais um Puts Grilo, explodi Ta me roubando demais esse jogo Na casa tinha 10, mas eu ia explodir Que adianta Ai 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 45 pau foi embora Apostar 2,5 Vamos nessa Agora é tudo ou nada Tudo ou nada E isso é 20 Isso é 11 Puts ela puxou mais Ela vai ter um 21 Pô 7.021 eu vou parar 13 16 15 16 Puts ganhei uma Finalmente cara Tá difícil Tá difícil hein 9 9 Manda um 10 17 Para ai Outra carta Se empatar é dela né 12 15 Puts Gila Ela fez 21 cara E agora Não, isso é roubo demais Não, isso é roubo demais 2 pau só Cacete cara 9 18 Não Um 11 Não, para ai 15 Um 15 Um 12 Um 12 Um 18 Um 18 Meus dois pau de volta Tudo bem Um 12 Um Um 12 Tem um 12 Um 15 Num 15 Usando alguma uma carteira? Um 19 Um 19 Um 19 Um 20 Um 12 18. Meu Deus, que roubo, cara! Não ganho uma dessa mulher. Vou postar tudo agora. Puts! Posso estar a máxima. Puts, já me puxou um 4. Um 8. Um 10? Ele já tem um 10. Você quer outro cartão? Um 12. Você gostaria de outro cartão? Eu vejo 16. Outro cartão? Eu gostaria de ir para o adiante. E agora, seu melhor. Não, não, pera aí. Deixa eu sair, deixa eu voltar. Vou jogar. Ah, voltei para mais. Aposta máxima, 550. Aposta. Ok, as contas estão fechadas. Vamos começar. 2. 9. 10. E isso é o Black. Meu Deus, ela já puxou um 21. Meu Deus, eu já perdi de casa. Aposta máxima. Falindo, cara. Um 4. Isso é um 9. Você quer outra carta? Um 11. Você quer outra carta? Isso é um 12. Outro carta? Agora vai vir um 10. Quer ver? 15. Você quer outra carta? Vou parar. Vou perder. Putz, Miller me roubou. Perdi. É assim que funciona o cassino, galera. Acabei de perder 45 pau e a máquina me roubou drasticamente em vários pontos. Você viu, né? Precisa mais fichas para jogar Blackjack, bater o caixa e comprar mais fichas. Então é isso aí. Esse vídeo foi por aqui. Como perder 45 mil no Blackjack do GTA V. Mas o próximo vídeo, torrando grana no GTA V, eu vou ganhar. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.